Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras A procura do sabor Bola de mundo toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita das delícias do amor A gente curte, toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganhe, nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir, não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Eu adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem viajar Subir pelas paredes, levantar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Coisas do prazer Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem viajar Subir pelas paredes, levantar Subir pelas paredes, levantar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Não há no mundo outro amor assim Eu adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem viajar Subir pelas paredes, levantar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Coisas do prazer Coisas do prazer É um clássico hoje em dia do baile da saudade Aqui no norte do Brasil E se você gosta do meu canal Se você gosta do tipo de conteúdo Que eu estou produzindo Não se esqueça de se inscrever De ativar o seu sininho Pra receber as notificações Todas as vezes que a gente Tiver vídeos novos no ar Fazer seu pedido musical Dar sugestões De novos repertórios Porque a gente está sempre aberto Teve uma pessoa Recentemente Que me pediu Pra eu tocar um fado Recentemente Vai sair esse fado aí Né? Português Brevemente vai sair o fado Mas Como eu sempre digo Vamos que vamos